Música Mary Anne, a caçadora de dinossauros. Com apenas 12 anos, fez sua primeira descoberta um fóssil de Ectiossauro, um tipo de peixe lagarto, animal extinto um pouco antes dos dinossauros. Ao longo de sua vida, ela descobriu centenas de fósseis, incluindo o primeiro peterossauro fora da Alemanha. Suas descobertas contribuíram para importantes mudanças no pensamento científico sobre a vida pré-histórica e para a geologia, e isso tudo em pleno século XIX, uma época em que a profissão de paleontólogo era exercida exclusivamente por homens. Mas antes de conhecê-la, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal, isso ajudará a história feminina a crescer ainda mais. E se você gosta de conteúdos curtos e rápidos, é só me seguir nas redes sociais. Dado o recado, então bora para o vídeo! Mary Anne nasceu em 1799, em Lime Reds, na Inglaterra, no condado de Dorset. Essa região é conhecida como a Costa Jurássica devido à alta quantidade de fósseis existentes por lá. Seu pai, Richard Raine, era carpinteiro, que aumentava a renda mensal escavando fósseis nos recifes e vendendo-os aos turistas. Casou-se com Mary Moore, conhecida como Molly, em 8 de agosto de 1793. O casal se mudou para Lime, em uma casa construída numa ponte no centro. Uma moradora local chamada Shelley escreveu que a família vivia tão perto do mar que as mesmas tempestades que revelavam os fósseis nos recifes algumas vezes inundavam a casa dos Enem, obrigando-os a subir as escadas para evitar que se afogassem. Richard e Molly tiveram 10 filhos. A primeira, Mary, nasceu em 1794, seguindo-se de outra menina, que morreu logo depois. Joseph, em 1796, e outro menino, em 1798, que morreu ainda bebê. Em dezembro do mesmo ano, a filha mais velha, então com 4 anos, morreu quando suas roupas pegaram fogo, provavelmente enquanto adicionava mais lenha na lareira da casa. Cinco meses depois da tragédia, Mary Anne nasceu. Seus pais a chamaram de Mary, em homenagem à irmã morta. Mais crianças nasceram depois dela, mas nenhuma sobreviveu mais que alguns anos. Apenas Mary e Joseph chegaram à idade adulta. O alto índice de mortalidade infantil na família de Mary Anne não era incomum. Quase metade das crianças nascidas na Inglaterra durante o século XIX morriam antes dos 5 anos, e não era diferente em Lamy Redis. Muitas crianças morriam por varíola e sarampo, o que era infelizmente bastante comum. Em 19 de agosto de 1800, quando Mary tinha apenas 15 meses de idade, um evento acabou a tornando uma lenda local. Ela era assegurada por uma vizinha, Elizabeth, que junto de outras duas mulheres assistiam a um show equestre junto a uma árvore, quando um raio atingiu a árvore, matando todas as mulheres embaixo. Quem estava por perto correu para o local e encontraram o bebê, que foi banhado em água quente e reviveu. Um médico local declarou que ela sobreviveu por um milagre. Sua família diz que ela era um bebê que vivia doente antes do evento, mas depois ela nunca mais teve nenhum problema. Por muitos anos, os membros da comunidade atribuíram a curiosidade, inteligência e personalidade marcante de Mary ao incidente. A família de Mary Anne era dissidente. Os dissidentes ingleses, também chamados de não conformistas ou congressionalistas, foram reformadores na Inglaterra que preferiram não continuar vinculados à igreja anglicana, que era controlada pelos reis da Inglaterra, e fundaram as suas próprias congregações religiosas nos séculos XVII e XVIII, que eram autônomas e independentes. Isso se tornou um problema para Mary Anne mais tarde, pois, por ser mulher e uma dissidente, ela não pôde participar plenamente da comunidade científica do século XIX do Reino Unido, composta principalmente por homens anglicanos. Sua educação formal foi extremamente limitada. Mary frequentava a escola dominical congressionalista, onde aprendeu a ler e escrever. A doutrina congressionalista, diferente da igreja anglicana da época, acreditava na importância da educação para os pobres. O bem mais valioso de Mary Anne era um volume encadernado da revista The Centers Theological Magazine and Review, em que o pastor da família, o reverendo James Wheaton, tinha publicado dois ensaios. Um insistindo em que Deus criou o mundo em seis dias, e o outro instigando os dissidentes a estudar a nova ciência chamada de geologia. No final do século XVIII, Lime Red se tornou popular por ser um resort litorâneo, especialmente depois do início das guerras revolucionárias francesas, que tornaram as viagens pela Europa bastante perigosas. Assim, um grande número de turistas ricos de classe média começaram a se estabelecer no local, não se arriscando a viajar para o exterior. Antes mesmo do tempo de Mary, os habitantes aumentavam suas rendas mensais com a venda do que eles chamavam de cúrios aos visitantes. Mas esse tipo de nome inusitado para se referir a um fóssil era comum. Os fósseis tinham nomes como cobras de pedra ou dedos do diabo, que algumas vezes eram atribuídos a propriedades místicas e medicinais. Colecionar fósseis estava na moda no final do século XVIII e início do século XIX, primeiro como um passatempo, mas gradualmente se transformou em ciência, assim como a geologia e a biologia eram compreendidas. A fonte da maioria desses fósseis eram os costões rochosos de Lime Red, parte da formação geológica conhecida como Blue Lies. É um dos locais mais ricos em fósseis da Grã-Bretanha. Estes penhascos são perigosamente instáveis, especialmente no inverno, quando as chuvas podem causar deslizamentos. Foi um desses invernos que coletores costumavam se afogar. Richard, pai de Mary e Joseph, costumava levar os filhos nessas expedições para coletar fósseis para tentar aumentar a renda da família. Foi ele quem ensinou Mary a procurar e limpar os fósseis que encontravam juntos na praia. Muitas vezes, ele colocava esses fósseis em exibição e os vendia para os turistas em uma mesa improvisada fora da casa. O pai de Mary e Annie sofria de tuberculose e de ferimentos sofridos pela queda de um penhasco. Quando ele morreu, em novembro de 1810, aos 44 anos, deixou a família com dívidas significativas e nenhuma reserva de dinheiro. A mãe de Mary, Molly, inicialmente comandou os negócios da família depois da morte do marido. Seu irmão, Joseph, começou a trabalhar como aprendiz de tapeceiro, mas ele permaneceu ativo na coleta de fósseis até pelo menos 1825. Nessa época, Mary assumiu os negócios. A primeira descoberta significativa de Mary e Annie se deu em 1811, quando ela tinha apenas 12 anos. Seu irmão, Joseph, encontrou um crânio de equitiosauro, e então Mary procurou e cavou meticulosamente o local, encontrando o restante do esqueleto, de mais de 5 metros de comprimento. Harry Roche, Lorde da Casa de Cowell, pagou cerca de 23 libras pelo fóssil, algo equivalente a R$ 88 hoje, e então vendeu para o colecionador William Bullock, que o exibiu em Londres. Isso gerou um grande interesse, pois na época a maioria das pessoas ainda acreditava no evento bíblico da criação e nas datas estabelecidas pela Bíblia, de que a Terra teria apenas alguns milhares de anos, e que essas irreconhecíveis criaturas descobertas tinham simplesmente migrado de longe, ou que eram simplesmente esqueletos de animais atuais. Isso levantou questões e muitos debates sobre a história dos seres vivos e da Terra em si. O fóssil foi depois vendido por 45 libras e 5 chilens, em um leilão em maio de 1819, como um fóssil de crocodilo, para Charles Coney, para o Museu Britânico, que já tinha sugerido o nome de Ectiossauro para ele. Sabe-se que hoje o Ectiossauro era um tipo de peixe lagarto, animal extinto um pouco antes dos dinossauros. Em 1823, Mary encontrou o primeiro esqueleto completo de um Plesiosauro, um réptil marinho tão estranho anatomicamente que os cientistas duvidaram da veracidade do fóssil. Assim, foi convocada uma reunião na Sociedade Geológica de Londres, a qual Mary não fora convidada a participar, para discutir acerca da autenticidade do fóssil, e de fato, a autenticidade foi confirmada. Outra contribuição científica de Mary, que marcou sua história na paleontologia, foi a descoberta, em 1828, de um fóssil que apresentava uma longa cauda e asas. Esse réptil voador foi o primeiro Pterossauro encontrado fora da Alemanha, que posteriormente recebeu o nome de Pterodáctilo. Ao contrário dos Ectiossauros e Plesiosauros, os Pterossauros tinham asas, e acreditava-se que eram os maiores animais voadores de todos os tempos. Além disso, Mary Anne também descobriu que alguns compostos estranhos, chamados na época de pedras bezoar, eram, na verdade, cocôs fossilizados. Por causa de sua experiência caçando centenas de fósseis, ela percebeu que essas rochas sempre apareciam na região onde deveria estar o intestino dos animais. Dentro dessas pedras, ela encontrou pequenos ossos de animais menores, indicando que eles foram ingeridos por um predador. E graças a essa conclusão, podemos saber se um dinossauro era carnívoro ou vegetariano. Hoje, as fezes fossilizadas são chamadas de coprilitos, e são essenciais para entender a cadeia alimentar da pré-história. A vida de Mary Anne influenciou seu amigo de infância, e famoso geólogo Harry Delabette, a pintar, em 1830, a obra Dúria Anticor, um docerte mais antigo, que tinha o objetivo de arrecadar dinheiro para cientista que ainda possuía dificuldades financeiras. A obra apresentava os animais extintos que Mary havia descoberto, e essa forma de arte existe até os dias de hoje, e é chamado de paleoarte. Mary continuou a desenterrar fósseis e mais fósseis. Como ela vendia várias das descobertas, isso aumentava cada vez mais o interesse do público em geologia e paleontologia. As pessoas enchiam as exibições de fósseis ao redor do país, e até os maiores museus tinham dificuldade em lidar com tanta demanda. Mas a coleta de fósseis era extremamente difícil de se fazer. Isso era devido às condições do local. As coletas nos costões rochosos de Lime Reds eram mais produtivas durante o inverno, quando deslizamentos de terra expunham os fósseis, que tinham que ser coletados rapidamente, antes que as ondas do mar os levassem. As rochas ficavam em contato direto com o oceano, e uma onda mais forte poderia facilmente arrastar qualquer um que estivesse se esgueirando pelos penhascos. E de fato, o cachorro de Mary, Troy, que sempre a acompanhava nas suas coletas, infelizmente encontrou este triste destino, e sua dona quase o acompanhou na ocasião. De modo a compreender melhor suas descobertas, Mary Anne aprendeu anatomia e geologia de maneira autodidata. Ela ficou bem conhecida nos círculos geológicos na Grã-Bretanha, Europa e América. A cientista se comunicava com paleontólogos de renome da época por meio de cartas. Ela também negociava os fósseis que encontrava. Ela chegou a trabalhar com o famoso paleontólogo Richard Owen, que cunhou o termo dinossauro, em 1841. Vale ressaltar que a maioria dos pesquisadores que publicaram pesquisas sobre fósseis encontrados por Mary Anne não teve sequer a decência de citar o seu nome em seus trabalhos. Mary Anne nunca publicou um artigo científico em vida. A única peça que alguns estudiosos consideram como um artigo científico dela foi uma carta que a mesma escreveu à revista científica Magazine of Nature History, questionando e corrigindo algumas afirmações sobre um fóssil de tubarão descrito recentemente naquela revista. Apesar do sacrifício na coleta de fósseis de seu pioneirismo e nas descobertas de extrema importância para o ramo da paleontologia, Mary Anne foi desprezada pela comunidade científica da época, que não concedia a ela os créditos de suas descobertas e hesitava em reconhecer seu trabalho como paleontóloga. Isso porque ela era mulher, pobre e sem formação universitária, além de pertencer a uma minoria religiosa que era perseguida pela igreja anglicana, os congressionalistas. A Sociedade Geológica de Londres só passou a aceitar mulheres em 1904. Em uma carta, Mary Anne escreveu Mary Anne morreu em 9 de março de 1847 em sua cidade natal, aos 47 anos, devido a um câncer de mama. E apesar de uma vida de descobertas científicas extraordinárias, ela morreu pobre e sem o devido reconhecimento. Quando Mary Anne foi diagnosticada com câncer, em 1846, a Sociedade Geológica de Londres levantou fundos entre seus membros para custear suas despesas, e o Conselho do Recém-Criado Museu do Condado de Dorset a nomeou membro honorário. Ela foi sepultada em 15 de março no cemitério da igreja local. Membros da Sociedade Geológica contribuíram para a confecção de um vitral na igreja em sua memória, inaugurado em 1850. Atualmente, o Museu de História Natural de Londres exibe suas descobertas e reconhece seu trabalho científico como paleontóloga, concedendo-a os devidos créditos. A região em que Anne procurava os fósseis, Costa Jurássica, é patrimônio mundial da Unesco e seu legado é retratado no Museu de Lime Reds, onde há uma galeria dedicada à vida da cientista. Além disso, Mary Anne é reconhecida como uma das 10 mulheres britânicas que mais influenciaram a história e a ciência pela Royal Society. Em 2020, a história da pesquisadora foi retratada no filme Amonete, sendo interpretada por ninguém menos que Kate Weasley. Sua trajetória é inspiradora e encoraja as mulheres em todo o mundo a participarem ativamente da comunidade científica. Por mais caçadoras de dinossauros! Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe e se é novo por aqui, inscreva-se no canal e ajude a história feminina a crescer ainda mais. E se você gosta do conteúdo do canal em forma de texto, dá uma passada lá no meu blog. Muito obrigada por assistir e até breve! Tchau!